Essas fotos de casamento, nada tradicionais, chamaram a atenção de muita gente na cidade de Goiás e ganharam o mundo quando chegaram à internet. O casal não imaginava a proporção, já são mais de 15 mil curtidas. Ao lado do jurandida Maria Eduarda estão Pamela e Ório, aves da raça índio gigante, a galinha com 96 centímetros e o galo com 1,14m. Eu sempre falava com amigos que eu queria que os índios gigantes queria treinar um galo para levar a aliança no altar. Em vez de ter uma daminha de honra, eu queria que um galo levasse as minhas alianças. Mas para dentro da igreja não permitiram, pelas regras da igreja. Então, eu falei, pelo menos o ensaio com as aves a gente vai fazer. Falei com ela, falei que era muito importante para mim fazer esse ensaio. O Jurandida e a Maria Eduarda se conhecem há cinco anos, mesmo tempo que ele cria os galos. E por saber dessa paixão do marido, a Maria Eduarda topou o ensaio junto com as aves. De primeiro eu achei ele meio estranho, né? Mas como eu já conheci ele há cinco anos, cinco, seis anos, né? E ele já trabalha com isso faz muito tempo. Eu vi que isso era um sonho dele e que isso ia ajudar bastante na divulgação dos indigantes dele, dos galos, de tudo. Aí eu toquei. Agora os dois são reconhecidos por onde passam na cidade. E as vendas aumentaram muito. Tanto que ele já até pagou o casamento. Então já pagou o casamento? Aí uma galinha que eu vendi deu quase isso.